O Botafogo está impossível no mercado da bola e até aqui já fez quatro contratações, Felipe Sampaio, Lucas Piazon, Oyama e Patrick de Paula. O próximo é o meia Lucas Fernandes, por empréstimo junto ao Portimonense. Além disso, o investidor busca trazer mais um goleiro, um meia, um lateral e também mais um camisa 9 para a equipe da Estrela Solitária. Quem está na possível lista de reforços de João Testor e Luiz Cássio Moisés? O volante que fez sucesso no Palmeiras nos anos de 2016 a 2018 tem recebido sondagens de times do exterior e do Brasil. Até por isso, em entrevista recente, o medalhão afirmou que embora esteja feliz no Shandong Lunen, da China e os chineses já demonstrarem interesse em renovar, O atleta contou que não tem certeza que ficará no país asiático e está apto para analisar outras propostas, inclusive do fogão se o desejo da diretoria carioca virar uma oferta. Ainda não sei exatamente como vai ficar. Tem um contrato com a China até o meio do ano. Existe a intenção de renovar por parte do clube, Porém, o contrato se encerra e agora a gente começa a ouvir algumas propostas para, aí sim, analisar com calma as possibilidades do que será melhor para mim e minha família, e assim tomar a melhor decisão, disse o Meia. Moisés está no Shandong Lunen, da China, desde 2019. O contrato do jogador de 34 anos com o clube é válido até julho de 2022. O que joga a favor dos cariocas e dos demais clubes brasileiros é que o Meia já demonstrou a vontade de ficar mais próximo de sua família em um país que todos consigam se adaptar rapidamente. Mesmo de olho no mercado, o Botafogo foca suas atenções para o jogo da volta contra o Fluminense no campeonato carioca. No jogo da ida, a estrela solitária foi derrotada por 1 a 0 pelo tricolor das laranjeiras e agora precisa de dois gols para decidir a competição estadual contra o Fluminense.